Mas se não é uma vez só aqui viu rapaziada Mas se não é uma vez só Mas se não é uma vez só Dormiu HA! MEU DEUS! Arruma! Ai put lag Vox outro! Respeita! I'm sipping a kombucha I'm the one that introduce you to you right now Oh my god Volte pra dormir ta? Ai no sol, ai de um lado Opa! Dormiu? Ainda não, cara. Tá do Night, velho. O... Dá ali. Basal. Penis, pequena... ...epè... Vai? Vai? Ai... Você entra? Es RAW! E aí 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 E aí